Saiba que o fígado é o principal órgão detoxificante, assim como os rins também, é um órgão detoxificante. Nós urinamos, evacuamos, suamos, porque é uma forma do corpo detoxificar. Então, ele consegue se limpar, se regenerar sozinho, desde que você não atrapalhe a limpeza do corpo. Por isso que eu volto a dizer, antes de querer incluir muitas coisas e muitos suplementos e vitamina C, enfim, né? Vamos se afastar daquilo que está adoecendo? Vamos evitar álcool, vamos evitar farinha, açúcar, óleo vegetal industrializado? Por que isso? Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, no caso da vitamina C, vitamina C compete com glicose. O que é glicose? É o açúcar no nosso corpo, né? Todos os carboidratos vão virando açúcar no nosso corpo. Glicose, frutose, mas principalmente glicose. E aí, quanto mais glicose eu tenho no corpo, mais eu preciso de vitamina C. Quanto menos glicose eu tenho no corpo, menos eu preciso de vitamina C. Então, tem muitas pessoas usando limão, 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 mas estão comendo pão, torrada, barrinha de sereão, granola, suco de fruto, dia inteiro. Então, é muito mais inteligente até ao tomar um limãozinho, né? Que tem menos glicose ali, menos açúcar e tem vitamina C, do que ficar tomando suco de laranja. E tem muitas pessoas que ficam nadando em um monte de suco de laranja, achando que isso que vai otimizar a imunidade. E mal sabem essas pessoas que a glicose, que o açúcar da laranja, está competindo com a vitamina C. Então, quanto mais a gente inflama nosso corpo, mais eu vou ter que ficar me preocupando com detalhe. Mas quando eu deixo de inflamar o meu corpo e tenho uma regra alimentar bacana e eu não falo de viver numa bolha, eu não preciso desses recursos isolados, porque eu sou o que eu mais pratico.